E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo ao meu canal, Fernando de AI. Hoje eu vou estar trazendo um reajuste na cadeirinha infantil, que é essa cadeirinha que nós fizemos há algum tempo atrás, acho que foi mais de um ano já. Estava tendo um problema que a criança vinha, sentava e ela tombava. Aí hoje eu vou estar trazendo um passo a passo dela atualizada. Eu puxei mais o assento para trás e diminuí um pouco o assento da frente. Aí não tem perigo da criança tombar para frente. E vai ficar esse modelinho. Eu alterei também o encosto, coloquei o encosto maior, mais largo do que essa daqui. E fiquem aí com o passo a passo, beleza? Valeu! Galera, eu vou estar passando aqui as medidas da cadeirinha como ficou. Eu modifiquei ela, né? Os furos e a largura do assento, porque o outro modelinho que eu tenho no canal, ele ficava tombando, né? Então, é quase a mesma medida. O que eu alterei foi a furação e eu diminuí um pouco o assento. Eu vou estar passando medida aqui, depois a gente vai para as medidas da furação e a montagem, beleza? Então, aqui a gente vai precisar dessa trava da frente, da perna. Uma peça de 5 por 32,4 mais ou menos. Lembrando que eu estou utilizando madeira de pinos, espessura de 1,9 de espessura. Uma de 2,5 por 32,4. Duas peças maiores, que serão as pernas. De 65 por 5. Duas peças maiores, que serão as pernas traseiras. Com 47 por 5. Duas bases do assento. 27 por 5, que serão as pernas. Aqui a gente vai estar fazendo um corte em 45 graus. Pegando da ponta, 2 centímetros aqui. Aqui eu vou estar utilizando 4 pedaços de 28 por 5. Eu vou estar fixando eles aqui, que será a base do assento. Podendo ser uma peça inteira. Eu vou fazer... Eu vou dividir aqui depois. E aqui na frente vai ter... Vai ter um grauzinho aqui. Eu vou estar tirando ele na máquina. Que ficará desse modo. E uma peça de 28. 28 por 2,5. Que ela ficará aqui no 45 graus. Esse vai ser o imposto das costas. Tem 28,5. 28,5 por 8. Lembrando que se for uma espessura de 2 ou inferior de 1,9. Aí as travas vai modificar um pouco a medida. Aí você vai ter que fazer a alteração na hora de montar a cadeira. Vamos estar utilizando 4 parafusos de 4 centímetros de 1 quarto. 4 arruelas para colocar na articulação. E 4 porca-garra de 1 quarto. Vamos estar utilizando também uma broca chata. Uma broca de 7 milímetros para estar fazendo os furos para passar o parafuso de 1 quarto. E um escariador. Agora vamos para a medida da furação. A peça de 65. De cima para baixo. Vamos puxar 32 centímetros. E marcar centralizado. Então ficou 32, 2,5 para cada lado aqui. Eu já fiz a marcação. Na peça de 47. Vamos marcar da beirada aqui. 2 centímetros. Centralizado. Vai ficar 2 por 2,5. Dividido aqui. As peças estão com 5 centímetros de largura. Centralizado. Nessa peça. Nós vamos estar utilizando a broca chata. Para nós fazer um rebaixo. Da espessura da parede. Da porca-garra. Para não forçar muito e na hora de bater com o martelo não rachar. Vai desse modo aqui nas duas peças. Depois nós vem com a broca 7. E fura. Já vou fazer isso nessas peças. Para depois não esquecer. Se for bater com o martelo não rachar. Se não for inscrito já se inscreve no canal. Beleza? Então ficou desse modo. Na peça de 47. A peça que será do assento. Que é de 27. Mas vamos marcar aqui 2 centímetros. E 2 centímetros. Vamos cortar aqui depois. Essa parte da frente. A furação vai ficar com... 3,5. 3 centímetros. 3 centímetros e meio. A furação da frente do assento. Centralizado. A parte de trás vai ficar com... 6,5. Centralizado. 3 centímetros e meio. Vamos fazer na... As duas peças. Essa nudo full. De 6,5. Nós também vamos utilizar a broca chata. Que é aqui onde vai entrar a porca garra. E vai ficar desse modo. Aqui no assento. E aqui vai ser a parte da frente. Vou estar cortando ali agora. O que é? 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 Então ficou desse modo aqui. O descariado para dentro e aqui vai entrar a porca garra. Eu vou fazer a montagem do assento aqui já. Pessoal, vou estar montando aqui agora, vou estar utilizando o pinador e cola para fixar o assento. Lembrando que o descariado aqui é para a drenta, que eu rebaixei com a broca chata que vai entrar a porca garra. Do outro lado, a mesma coisa. Vai estar utilizando as pecinhas ou peça inteira, que até o 2 cm ali, que nós fizemos aqui o 45 graus, vai dar 25 cm. Pode estar utilizando uma peça inteira, 28 por 25 cm. Mas como a outra eu fiz sarrafa, eu decidi fazer também nessa daqui. Está colocando no esquadro aqui agora? Tchau. Tchau. E aí 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 E aí